OAB de Minas Gerais nomeia Cachorro Diretor de Coordenadoria. É exatamente isso que você entendeu, meus amigos. Olha, a cultura do cargo, eu tô muito acostumado aqui em Brasília, né? Dividir cargo pra você obter apoio político, né? Pra deixar um funcionário fantasma, pra ter uma titinha, pro sujeito não fazer nada. Agora, colocar um cachorro no cargo... Essa é a primeira vez que eu vejo. É realmente um negócio bizarro. O nosso país, realmente, o nosso país é um case. É um case a ser estudado pelo mundo. A gente deveria colocar o nosso país num grande laboratório, né? Pros cientistas ficarem analisando, assim, o que que acontece aqui pra esse tipo de coisa, né? Ir pra frente. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever aqui no canal. Clicar no sininho pra que piada horrível. Clicar no sininho pra receber as notificações. Entrar no Cata Games, nosso novo canal The Games. E entrar também na nossa Twitch e nos nossos grupos de WhatsApp. Pra além disso, você que quer receber notícias exclusivas de Brasília e ajudar no projeto do Movimento Brasil Livre, com um real por dia, você se inscreve no Clube MVL. Muito bem. Vamos pra notícia que, veja só, eu não peguei a notícia de um site aleatório. Eu peguei a notícia de um dos sites mais respeitados do país no meio jurídico, que é o conjur, o consultor jurídico. Você que é do meio jurídico conhece. Um cachorro da raça Shih Tzu, um Shih Tzu, de 3 anos de idade, foi nomeado pela seccional de Minas Gerais da OAB. Nomeando o Beethoven, animal romano da raça Shih Tzu, absolutamente incapaz. Para o cargo de diretor. O cachorro agora é diretor de uma coordenadoria da entidade. Embora pareça uma piada, a nomeação foi oficializada por meio da portaria 22 de 2023. Teve uma portaria nomeando um cachorro pra ser diretor de um órgão da OAB. Assinada pela presidente da Comissão de Direito Animal da OAB de Minas Gerais, Fernanda Moraes de São José. Beethoven Fernandes Moreira, que é o nome do cachorro. O nome do cachorro é Beethoven Fernandes Moreira. É agora diretor estadual da coordenadoria fiscal de combate aos maus tratos da CDA. Ele ainda não anunciou os seus planos de trabalho no novo cargo. Que ocupará até 2024. Como é que o cachorro vai anunciar o plano dele pra fiscalizar maus tratos, gente? Vamos continuar. Filho bichológico da advogada Idamara Fernandes Oliveira. Filho bichológico, gente. Meu Deus do céu. Filho bichológico. Você tem um filho bichológico? Olha, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, né? O Ken e o Belinho. Assim, eles não são meus filhos bichológicos. Meu Deus do céu. Vamos lá. Olha só a afirmação. Isso é histórico. É, sem dúvida nenhuma, é histórico. Nunca aconteceu em nenhuma comissão de nenhuma OAB no Brasil. Realmente, isso nunca aconteceu. E isso não significa que seja uma coisa boa, tá? Também, sei lá, ninguém nunca explodiu uma bomba atômica na cidade de São Paulo. Isso não significa que seja uma coisa boa. É a primeira nomeação de um animal não humano. E isso é graças ao nosso presidente, que nos apoia e que apoia essa reconstrução de paradigma. Qual que é o paradigma? O paradigma é você nomear seres humanos pra cuidar de animais e fiscalizar maus traços animais. Gente, vocês sabem que causa animal não é a principal causa do meu mandato, mas é uma das principais causas da manda vetoraz. Por exemplo, que foi o nosso candidato a deputado estadual, né? Tá lá na primeira suplência e já enviei emendas, né? Pra entidades que ela conhece muito de perto. Já participei durante a minha campanha de campanhas de doações de animais. Eu mesmo, né? Tenho meu cachorro, meu gato e já ajudei centro de zoonoses, né? Microstipagem de animais, castração, enfim. É uma questão de saúde não só animal, né? Não é uma causa animal, mas é uma questão de saúde pública também. Pra quem conhece, se aprofunda no assunto. Sou absolutamente favorável. É bom pra sociedade, é bom pras pessoas e é bom pros animais. Agora, esse tipo de coisa bizarra, só pra gerar notícia e jogar pra plateia, joga contra a causa animal. Porque faz parecer que a causa animal é uma piada. Faz parecer que a causa animal é só... Olha lá, o pai de pet agora tem um cargo na OAB e deu uma diretoria pra um cachorro. Sabe, isso joga contra. E não tem nada pior pra uma causa do que um suposto aliado que dá o tiro pro lado. Que atrapalha a causa. Que atrapalha a motivação. Que deslegitimiza. Que desmoraliza uma causa como uma nomeação dessas. Isso não é quebrar um paradigma que vai ajudar os animais, não. É um cachorro que vai ter um cargo até 2024 que deveria ser ocupado por um ser humano que fiscalizaria maus tratos. No fim, ninguém nesse cargo vai fiscalizar o maus tratos porque é um cachorro. É assim, é um negócio assustador, é um negócio bizarro. E eu precisava comentar isso com vocês. Porque, enfim, é uma matéria jurídica. Me interesso por matérias jurídicas. É uma coisa bizarra. E é uma coisa que diz muito sobre você defender uma causa. E você atrapalhar essa causa na intenção de ajudá-la. Que é uma das piores coisas que você tem. Repetindo o que eu já disse. É você ter um aliado que faz um ABC. É melhor você ter um inimigo incompetente que até te ajuda. Porque você consegue combater com mais facilidade os ideais nefásticos do seu inimigo. Do que um aliado que joga contra. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste. Porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas. E não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Pra perder o pai.